Abrem-se as portas e a diáspora se levanta, espanta, a dor, o medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças, complexos de inferioridade, inconsciência, esquecimento, não dá mais para disfarçar, a hora é agora, chegou o momento identidade, qual é a sua, quem é você, seus pais e os pais de seus pais, qual a origem da sua cultura, de onde vieram seus ancestrais, pois respeitar quem veio antes, ensinar quem vem depois, ativar a história, ativar a memória, saber quem é quem, dar nome aos bois. Ângela Davis, Luísa Marim, Patrick Lumumba, Milka Cabral, Solano Trindade, Mestre Lineu, Malcolm X e James Brown, Stephen Bickle, João Cândido, Bob Marley, Rui P. Newton, mártir Luther King, pastor na vida e na morte, guerreiro da marcha da libertação e de todos os mártires da paz, perseguida, abolicionistas, guerrilheiros, lutadores, guerreiros quilombolas e todos que lutaram e deram a vida para que pudéssemos estar aqui agora, nesse momento entramos em cena, pedimos a todos a participar e no passado nos foi concedida a permissão para começar. Ticutucá, 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 ticutucá. Planto os meus santos, abro meu canto, me visto de fé, de amor e de paz, vejo uma estrela se aproximando toda a grandeza dos orixás, o brilho da lua, do ferro, do fogo, da terra, da lama, do vento e do mar, peço licença e vou chegando, respeito e humildade, eu quero é cantar. Obrigado. 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 Obrigado.